E por falar em saúde, a procura pela vacina da gripe ainda está baixa. De acordo com a DIV, mais de 1 milhão e 900 pessoas ainda não se vacinaram no Estado. A Secretaria do Estado da Saúde reforça a importância das pessoas estarem se vacinando contra a influência. Aquelas pessoas que estão contempladas nos grupos prioritários para a vacinação devem procurar as unidades de vacinação para receber a dose. Todos os grupos elencados, desde o início da campanha, podem e devem procurar a vacinação. A vacina já iniciou há quase dois meses e nós teremos aí pela frente pouco mais de 30 dias. Então é importante que todos estejam imunizados e todos procurem a vacina. Porque ainda a cobertura está muito abaixo do esperado. E nós precisamos, nesse momento que estamos entrando no período de sazonalidade, em que há um aumento das doenças respiratórias e que as pessoas mais suscetíveis se imunizem. A vacinação é importante para evitar a gravidade e óbitos por influência. E nesse momento que estamos em pandemia, ela também, protegendo contra a influência, vai diminuir a sobrecarga da assistência à saúde. Reforçamos que o intervalo entre a vacina da influência e a vacina contra a covid é de no mínimo 14 dias. Então para aquelas pessoas que estão contempladas nas duas campanhas, prioriza-se a vacinação contra a covid e no mínimo 14 dias depois faz a vacina contra a influência. Então para o intervalo entre a vacina contra a covid e no mínimo 14 dias depois faz a vacina contra a covid e no mínimo 14 dias depois faz a vacina contra a covid.